e aí galera tudo bem eu sou carioca e galera o vídeo de hoje a segunda parte das compras agora então galera antes que eu me esqueça se inscreva no canal ativa o sininho deixa o like segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando e vai seguir galera gente já tá aqui na parte das dos frangos ó e vou mostrar para vocês que esse daqui do levida tá saindo 17 e 98 o copacol tá saindo 18 e 98 aí tem o da perdigão tá 19 e 98 gente ó é filé de peito tá aí tem o da sadia que tá saindo 17 e 98 e tem o outro da sadia ali que é o sasame gente tá saindo 16 e 98 aí tá vendo assim ó esse aqui é o sasame e tem o peito inteiro também achei aqui também gente coxinha da asa perto aqui dos frangos do peito de frango e ó tá saindo 14 e 98 esse da levida com 1 kg já até peguei dois pacotinhos e deixei já lá tá com carioca aqui do lado tem o filézinho ó do pif e paf peito de frango tá saindo 16 e 98 tá na média de 17 18 é até 20 reais o frango aqui da marca lá gente aqui no guanabara ele geralmente tem que pesar tá vendo ó que eu sempre da outra vez eu confundi ó pesar na balança do açougue então aqui tá saindo 15 e 98 esse daqui é a coxinha da asa também gente ó a nossa aqui é só asa ó aí tem asa tem várias aqui do lado tem a coxinha da asa do lar também tá saindo lá 998 que da outra vez eu confundi né gente e tem aqui ó coxa com sobrecoxa também da lar tá que tá saindo 7 e 99 kg mas tem que pesar lá né gente vocês sabem tem muito gelo aí acaba ficando muito pesada e você acaba pagando mais caro por uma coisa que você não consome né e aqui gente é filé de peito desse aqui da copal também que tem que pesar lá no açougue tá vendo ó tudo ele já deixa aqui da outra vez não tinha dessa vez já colocaram aí esse já tá saindo 14 e 98 então essa parte aqui ó toda tem que pesar se você vem aqui na guanabara já sabe que essa parte aqui tem que pesar no açougue aí deixa eu mostrar para vocês que eu achei isso aqui gente ó congelados e soltinhos filé de peito de frango em cubos ó tá vendo já vem cortadinho em cubinho já para você fazer estrogonofe né que tem a vida vida muito corrida aí tá saindo 25 25 e 98 gente achei um pouquinho caro né acho que não compensa muito mais que para quem quer fazer essa coisa rápida né aí aqui do lado tem coxa é sobrecoxa também tá vendo ó congelados aí esse já tá saindo 16 e 98 14 e 98 a coxinha da asa tá vendo é tá meio que mesmo preço né gente tá meio que tudo parecido aí tem esse aqui ó que é o aça fácil que é o peito de frango inteiro tá vendo com ervas finas deixa eu mostrar aqui para vocês tá saindo 21 reais ó 21 reais gente esse da seara tá é meu povo agora é oficial natal ó tá aí já aqui ó o chester da perdigão tá saindo por 17 e 98 kg ó olha a gente então ó já começou hein aí tem esse daqui que é esse chester né e tem esse aqui da perdigão também é chefe só que ele acha que esse aqui é aça fácil gente ele vai do freezer tá vendo freezer ao forno aí é diferente estamos aonde carioca na parte da carne da sacada total é onde a gente vai todo dinheiro agora vai todo dinheiro não vai dar uma hora olha aqui então vamos mostrar vinicius vamos mostrar então bora lá peito ó o quilo tá saindo 22 e 98 da fribô então ó aí aqui do lado tem uma sem aqui tá misturado a gente tem paleta só dá uma olhadinha que você acha ali ó assim tá vendo esse tá saindo 22 e 98 também da fribô também paleta gente a paleta também da fribô tá saindo ó 22 e 98 o quilo aí tem o colchão duro ótimo aqui para vocês tem que tá com umas peças bem bonitas viu tá saindo 33 e 98 o quilo largato gente largato para você fazer na panela uma delícia né ó tá saindo 33 e 98 o quilo também a gente também aqui no cantinho ó tem o patinho e tá saindo também ó 33 e 98 e tem esse aqui em carioca olha essa peça gente gigante aqui vai levar essa até parece sete meses lá em casa é vai durar o ano inteiro ó gente olha isso aqui essa pessoa né tem que ver quantos quilos também tem quase sete quilos mó duzentos e cinquenta e sete reais mas o quilo gente da festa tá saindo 36 e 98 gente eu peguei uma peça aqui cadê a carioca já pegou dois já de até 40 e poucos reais 42 mas tem essa essa pecinha aqui mostra meu amor isso é mostrar deixa ele mostrar mostra cadê o preço aqui ó mostra assim ó 30 30 reais aí que lindo mãe então gente ó mas tá vendo o quilo tá 22 e 98 mas aí você consegue encontrar de 30 50 e pouco essa aqui também tá bonita quase que eu peguei essa daqui 50 reais mas acabou que a gente pegou aquela de uma de 40 e poucos mesmo gente mas tá mais ou menos esse preço aqui aí gente aqui tem da maturata vou mostrar para vocês também tá a maminha tá saindo 38 e 98 quilo tá o contra filé tá saindo 45 reais e 98 quilo deixa aqui mais um pouquinho para o lado que tem a fraldinha gente fraldinha para fazer churrasco não tem melhor gente muito gostoso muito macio a fraldinha tá saindo 38 38 e 98 porque você fala maturata mas ele também é da Friboi né é uma coisa só mas a embalagem é diferente tá vendo a picanha 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 nem lembro quando foi que eu comi a última vez picanha 79 e 98 e tem aqui também essa da reserva gente ó picanha da reserva gigante tá olha o tamanho 103 reais o quilo tá saindo 65 reais e 98 centavos aí aqui do lado tá vendo das carnes tem essas bandejinhas aqui que é você pode comprar tá vendo e aí ó o quilo tá saindo 59 e 98 tá aí uma bandejinha com quatro filézinho sai por 19 reais tá vendo base tudo 19 17 com quatro filézinhos mas o quilo tá 59 e 98 eu achei aqui gente até picanha picada nunca tinha visto ó tá marcando aqui ó picanha tá vendo picanha bovina aí o quilo também tá saindo por 59 e 98 e a bandejinha com esse aqui com um chover 300 e quatrocentos 50 gramas sai 20 reais e 75 centavos eu achei que não compensa não vamos ver a mostra meu filho que ele quer mostrar a gente machucou aqui o braço todo machucado e beleza não para não sossega né é aí tem bandejinha assim também separado tá vendo ó da alcatra chama só pra vocês tá saindo 45 reais e 98 centavos o quilo aí essa bandejinha com 800 quase um quilo gente 37 reais tá vendo 34 35 34 também vai variando tá vendo gente achei também gente peça de a 100 a 100 tá vendo nas bandejinhas aqui também da reserva tá aí o quilo do assento tá saindo a 37 reais e 98 centavos aí mais ou menos aqui tem uns 600 e pouco pouco pouquinho mais de meio quilo né sai a 23 32 aí tem bandejinha de 25 23 ali atrás 22 21 gente tá vendo tem que dar uma olhadinha que você acha aí aqui ó é aquela carne moída também da reserva que tá saindo a bandejinha 11 e 98 eu acho que eu vou levar uma dessa eu vou ver se tem aquela outra lá que eu gosto se não tiver vou levar uma dessa daqui achei aqui gente o o free boy né carne moída que eu gosto aqui tabletinho mas ainda tá caro a gente tem 12 e 98 aí tem o de frango tá 9 98 e esse aqui suíno 10 e 98 aí eu não vou levar não eu vou pegar daquele outro lado tá mais barato a 12 reais o frango tá 10 mas eu já tô levando tanto frango né gente levar um pouco de carne aí vou pegar um desse um daquele outro lado da reserva só acabou de colocar a gente aqui no bandejinha ó do patinho tá saindo 45 e 98 quilos gente é moído né aí fica por 19 e 22 22 reais 25 tá vendo aí eu ainda vou pegar daquele lá que acho que vai valer mais a pena 500 gramas e tá saindo 11 e 98 né então vou levar um desse aqui para levar uma carne moída aí meu negocinho pega 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 gente isso aqui é muito bom deixa eu mostrar o preço peraí dá para ver gente eu abri aqui peraí ai nossa deixa eu abrir aqui para mostrar ó tá saindo com um quilo e 100 gente a anel de cebola 24 é 24 né 23 e 98 mas gente durou o mês todo né amor valeu a pena né até mais de um mês a gente fazer lanche para comer assim até de petisco né uma delícia o alfos o alfos gente ele viu isso aqui ele tá doido atrás disso aqui ó há um tempão já que ele tá me pedindo mas o único que eu achei aqui no guanabara foi esse aqui ó aqui é light mas mesmo assim eu vou levar porque senão fica até medo de ficar aguado sabe gente e olha tá saindo 6,99 aí tá falando que vem com 6 unidades diz que já vai direto no forno aí eu vou levar um desse aqui para experimentar se vocês souberem de onde tem desse aqui normal gente comenta aqui por favor porque esse aqui é light mas assim eu vou levar para andar lá para o teu pai tá feliz sim eu tô feliz já vamos levar com certeza gente se vocês ainda não compraram comprem porque esses que são temperados são maravilhosos né amor muito bom é muito gostoso né e dá para fazer fritinho né amor na churrasqueira em qualquer lugar né até na frigideira bom gostoso aqui gente deixa eu mostrar para vocês aí tem a picanha a fraldinha suína que tá saindo por 26 e 98 a fraldinha suína que tá 21 e 99 e tem a alcatra que tá saindo 25 e 98 gente vamos ver qual que o carioca vai escolher aqui que que ele quer picanha que a gente levou da outra outra vez né tá quanto quilo que saiu 32 e 56 tem o que um quilo mais de um quilo um quilo e 300 gramas a nossa tá bonita deixa eu mostrar nossa gente tá linda a razão vamos levar essa daí olha gente achei aqui ó pão de queijo de 300 gramas 3 e 50 deixa eu mostrar aqui para vocês ó esse aqui não é isso aqui acho que é barão de minas deixa eu ver é esse mesmo gente ó 3 e 51 não sei vou ver se eu não vou levar um não a deixa eu ir ali gente que o carioca já tá vendo ali o tequitos para gente ver quanto que tá quanto que tá o tequitos aí amor não é o que coxinha empanada coxinha mas eu tô levando coxinha já amor 18 e 98 já tem dois sacos de coxinha aí gente olha a cara dele não porque vai então vai tirar um saco né vai levar três sacos de coxinha não mas essa aqui é empanada será que é boa mas aquela coxinha a gente pode empanar né amor 700 gramas acho que não vale a pena não achei muito caro gente olha lá dezoito 20 reais 700 gramas é melhor vai por mim já achei aqui gente o tequitos ó de 1 quilo tá saindo 17 e 90 tá aí do lado aqui acho que você para vocês aproveitando que eu tô aqui acho que eu tirar aqui um pouquinho o hambúrguer texas ó também é muito bom gente já comprei muito é uma delícia tá 14 e 50 deixa eu mostrar aqui as salsichas mas eu não vou levar daqui tá gente que eu gosto da perdigão e ó assadinha tá saindo 13 e 99 essa daqui da marca wilson tá 9 e 98 e tem essa daqui ó que essa marca aqui nobre que tá saindo 10 e 78 vou pegar aqui uma calabresa também para colocar no feijão né gente que eu amo às vezes eu também gosto de comer calabresa cebolada também também com arroz e feijão fresquinho fica uma delícia aí tem aqui da seara a gente que tá saindo quilo 21 e 98 quilo da calabresa da seara e a da perdiga da sadia desculpa gente a sadia tá saindo 18 e 98 quilo e a tem esse perdigão acho Ai, é costuma. Ué, cadê o bacon? Bacon. Bacon. Tá ali o bacon. Então vamos lá pegar. Ah, gente, achamos o bacon. O quilo tá saindo, ó, 28 e 99. 29, né? Pra falar a verdade, né? Agora vamos escolher aqui um bacon gostosinho, bonitinho. Vai, amor, escolhe aí. Você sabe escolher bacon? Bacon. Quem te ensinou? Bacon. Bacon. Foi eu, rapaz. Fala a verdade. Gente, já ia esquecendo de novo o Carioca nem me lembra. Ó, pega detergente que eu não peguei lá nas compras, né? E vai acabar. Deixa eu mostrar aqui o preço pra vocês. Ó, o ODD tá saindo 1,79. Tá? Aí também tem todas as fragrâncias. Tem o Limpol que tá saindo 1,99. E esse aqui, o IP. Ih, só tem de maçã. E esse aqui, verde, gente. O IP tá saindo, ó. Deixa eu ver. 1,79. Ah, gente. Eu passei aqui que vocês... Teve algumas escritas que me falaram que tinha uma parte aqui que eu ia achar o saquinho pra poder fazer a organização das carnes. E realmente achei, gente, ó. Aí tem saquinhos de... Esse aqui tá 6,85, que é de 5,50. Esse tá 5,49 de 3,50. Esse tá de 2,50. Com 54,70. E esse outro aqui que também tem 3,50. Com 55,69. Aí tem uma outra aqui que é de 5,50. Que é um pouquinho maior, ó. Tá saindo a 7,10. Aí eu vou pegar esse aqui, ó. De 2,50. Gente, que pra gente já vai ser o suficiente. Que eu quero ver se eu vou porcionar. Aí vem com 50. que aí, ó. Já vai usar no vídeo da organização. Parabéns. Muito espertinha aí eu sou. Bom, galera. Já pegamos tudo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Finalizou. Chega, né, amor? Vamos passar no caixa? Chega, chega. Eu acho que vai dar uns 250 e pouco. Começou ele. Toda hora ele faz o negócio. Quanto que vai dar, Vinicius? 5,00. Quem dera. Deus te ouça. Ó, meu sonho. Ai, gente. Vamos passar no caixa. Eu vou chutar uns 240. 250 e pouco e 5,00 por Vinicius. 5,00. Vamos ver o que vai ganhar. Então, galera. Quando eu chegar em casa agora eu vou mostrar tudo pra vocês o que a gente comprou, tá? Então, partiu casa. Partiu! Galera, já estamos em casa, tá? Vou mostrar tudo pra vocês. Eu deixei pra mostrar no dia seguinte porque ontem a gente chegou muito tarde, tá? Então, ó. Eu trouxe duas bandejinhas de filézinho. Não é filé de peito, tá? É o filézinho. Aí tem uma aqui e a outra já tá aqui dentro, tá? Veio uma bandejinha de carne moída. Esse aqui, gente, que eu tirei do congelador quase agora. Ó, paleta. Aqui deu 41. Essa peça, 41,50. O quilo tava 22, ó. 22,98. Tem um quilo... Quase dois quilos, gente. Ó, tá vendo? 1,806. Aí veio tequitos de um quilo, né? Isso aqui que o Vinicius tá doido pra comer que eu vou fazer pra ele já daqui a pouco, que é o Waffles. Aí trouxe duas... É... Dois pacotinhos de coxinha da asa, tá, gente? Esse e esse do Levida. Uma peça dessa aqui de... Deixa eu ver pra ver aqui, ó. Ó, alcatra, tá? Saiu por 34,03. O quilo tava saindo 45,98 da alcatra. Caríssimo, né, gente? Não tem nem um quilo aqui, ó. Tem 740 gramas só. Trouxe também, é... Uma bandejinha dessa da Perdigão de Calabresa, que eu gosto muito pra temperar feijão, tá? Um pacotinho desse de anel de cebola, gente, que durou mais de um mês aqui com a gente. E pra gente... A gente tá sempre fazendo lanche. Como eu comprei hambúrguer, já economiza, né? Não fica pedindo lanche na rua. E aí a gente faz lanche em casa. Eu amei. A gente tava 23 e alguma coisa. E essa bandejinha aqui, gente, que eu deixei aqui vazia, mas, gente, como vocês podem ver, a gente já comeu, né? Que a gente fez as compras no sábado à noite. Então a gente chegou muito tarde, a gente já comeu, mas eu quis deixar aqui pra mostrar pra vocês. Que é essa bandejinha aqui de picanha, que tava 16 e 67. Tá? Ainda trouxe um detergente, que eu tava precisando. Trouxe uns biscoitinhos desse aqui. A gente comprou umas boisterinhas também que a gente já comeu. E esse saquinho aqui que é pra eu fazer a organização, tá? Que algumas coisas eu quero separar aqui pra ficar melhor depois pra cozinhar, fazer, vai facilitar a minha vida, né? E vamos ao que interessa, né, gente? O valor total que eu deixei por último, ó, pra mostrar pra vocês. que saiu por R$284,06, tá? Aqui, ó. Valor a pagar. Tá? Saiu esse valor. Aí o que eu pedi? Pro carioca, como a gente pediu outras coisinhas, deixa eu colocar aqui porque molhou. Só as carnes, gente, deu R$261,92, tá? Subiu muito, né, gente? Tudo muito caro. Todo mês só aumenta. E aí o restante de R$20 e poucos foi as besteirinhas que nós compramos, tá? Tipo, biscoito, tá vendo? O carioca comprou um tic tac com bobas e bombagenzinhas, tá? Mas o total de carne, então, deu R$261,92. E é isso, gente. Quase R$300, né, na verdade. E eu achei que não veio tanta coisa, se for pensar assim, só as carnes, né? Não veio. Praticamente, antigamente a gente comprovou muito mais, né, gente, com R$300. Tudo só aumenta, né, meu povo? Cada mês que passa, parece que só piora. Quase nada tem de promoção e assim a gente vai vivendo, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Ah, e deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, gente, se inscreva aqui no nosso canal. Falta tão pouco pra gente conseguir os 5 mil inscritos. Dá essa força pra gente, tá? A gente precisa muito, a gente conta muito com vocês, tá? Isso é muito importante. Isso nos incentiva a fazer mais vídeos, trazer mais conteúdo legal pra vocês, tá bom? Então, galera, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando. E, ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto